É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala usada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala usada Brota, brota, dá o forro chance sem cucharras Brota, brota, aqui na vila é sem cucharras Brota, brota, em Caxias sem cucharras Brota, brota, em São João é sem cucharras Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala usada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala usada Brota, brota, em caixi é cinco tcharras Brota, brota, não for oxe é cinco tcharras Brota, brota, aqui na vila é cinco tcharras Brota, brota, em São João é cinco tcharras Nós fode na onda do lança Nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balãozada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balãozada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balãozada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta balãozada Brota, brota, Delfo Rocha sem cutcharras Brota, brota, aqui na vila é sem cutcharras Brota, brota, em Caxias sem cutcharras Brota, brota, em São João é sem cutcharras Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta balãozada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta balãozada Brota, brota, em Caxi é sem cucharras Brota, brota, na Forruxa é sem cucharras Brota, brota, aqui na Vila é sem cucharras Brota, brota, em São João é sem cucharras Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta balãozada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta balãozada Tamo junto, original Tchau 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 Tchau